Eita seu banana Água branca, guarda, barave e ribeira Na garupa do seu cavalo, ainda era criança Saia todo animado, pros forrós na vizinhança Certo dia eu fiquei embriagado, foi pro lado lá das minas Um forró muito arretado, acordei dos braços das meninas Sempre sua companhia, em busca de diversão Era tanta boemia, nas festas da região Eita seu banana, que saudade das bananeiras Brés de iluminas, água branca, guarda, barave e ribeira Eita seu banana, que saudade das bananeiras Brés de iluminas, água branca, guarda, barave e ribeira A piga da bananeira, eu nunca vou esquecer Nem no terreiro a fogueira, iluminando o anoitecer No cinto tinha de tudo, galinha, pato, peru e pavão Estreliana e veludo, castanho, véio e azulão Laranja, limão e cana, maracujá, pinha e abacate Manga, goiabe e banana, feijão, milho e tomate Eita seu banana, que saudade das bananeiras Brés de iluminas, água branca, guarda, maraba e ribeira Eita seu banana, que saudade das bananeiras Brés de iluminas, água branca, guarda, maraba e ribeira Apesar de sua idade, se é bananeira, não desiste Sempre lhe vem a vontade, de uns goles de uísque Pega na mão das meninas, como quiser se namorar Fazendo versos sem rimas, encherido, escapou de apanhar Valeu seu banana, obrigado, se errei, quer se o que me compreenda É uma honra estar sempre ao seu lado Dessa história, dessa vida, dessa lenda É uma honra estar sempre ao seu lado Dessa história, dessa vida, dessa lenda Eita seu banana, que saudade das bananeiras Brés de iluminas, água branca, guarda, maraba e ribeira Eita seu banana, que saudade das bananeiras Brés de iluminas, água branca, guarda, maraba e ribeira Brés de iluminas, água branca, guarda, maranja Brés de iluminas, água branca, guarda, maraza